Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, eu sou o AG. Bom pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar compartilhando com vocês como criar um pendrive bootável top Ubuntu, sem precisar de programas ou aplicativos. Isto mesmo que vocês acabaram de ouvir. Nós vamos estar utilizando aqui ferramentas nativas do próprio sistema operacional Windows 10 para estar criando esse pendrive bootável, ou seja, o pendrive de formatação do Ubuntu. Do que vocês vão precisar? É claro, da própria ISO do Ubuntu, eu vou estar mostrando a vocês como fazer o download no site oficial e também de um pendrive para você estar criando esse pendrive de formatação aí, para que posteriormente vocês consigam formatar o seu PC ou o seu notebook e instale o Ubuntu numa boa. Então, se você já gostou da dica, por favor, arrebenta no joinha e vamos lá para a tela do computador. É necessário, é claro, que vocês tenham o arquivo ISO do Ubuntu, o arquivo de instalação e, além disso, de um pendrive para a gente estar criando esse pendrive de boot, tá? A G, eu não tenho a ISO do Ubuntu, não tem problema. Eu vou deixar aqui o link do Ubuntu, a página de download, vocês vão vir aqui e vai baixar a versão do Ubuntu mais recente. Você tem a 22.04 LTS e a 22.10. Clicou aqui, vou clicar para 22.10, o download vai ser feito aqui automaticamente. Eu já fiz o download, mas eu estou mostrando a vocês como é feito, tá? Eu já fiz o download, ele já está aqui na minha pasta download. Então, eu vou cancelar, basta vocês aguardarem até que seja finalizado. Então, eu já tenho aqui a imagem ISO do Ubuntu, né? Primeira coisa que a gente vai fazer é preparar o pendrive para receber todos os arquivos dessa imagem. Como que a gente faz? Vou fechar aqui, vamos vir até este computador. Vamos preparar o nosso pendrive. Só lembrando que esse procedimento vai apagar todos os dados que estiverem no pendrive. Então, se tiver algum arquivo de importância no seu pendrive, faça o backup antes. Meu pendrive é F2.0, vocês vão identificar aí o seu pendrive. Vocês vão clicar com o botão direito do mouse em cima da unidade responsável pelo seu pendrive. Eu vou clicar aqui. Na sequência, vamos ver em formatar. A gente precisa trocar aqui o sistema de arquivos. A gente precisa tirar de NTFS para FAT32, que dessa forma vai funcionar em computadores mais antigos e mais atuais, tá? Ok, aqui em rótulos do volume, vou deixar escrito o pendrive mesmo. Vou clicar em iniciar. Vou dar um OK. Vamos aguardar. Ok, formatação concluída. Vamos dar OK. Então, o nosso pendrive aqui já está preparado para receber os arquivos de instalação do Ubuntu. Depois disso, a gente volta aqui na pasta download, aonde está o nosso arquivo ISO do Ubuntu. A gente seleciona ele e vai clicar aqui ó, ferramenta de imagem de disco. Clicou aqui, vocês vão clicar em montar. A gente não tá aparecendo essa opção pra mim não. Então, ó, pra quem não tá aparecendo essa opção, vocês vão clicar com o botão direito do mouse em cima do arquivo e vão clicar aqui ó, abrir com, aí vocês vão escolher o Windows Explorer e vão dar um OK. Clicou aqui, ele vai pedir pra abrir, ele vai pedir autorização pra você abrir, um aviso de segurança, você vai clicar em abrir e pronto. Aí você vai ter acesso a todos os arquivos de instalação do Ubuntu. A outra maneira que eu estava mostrando a vocês é essa aqui, ferramenta de imagem de disco. Selecionou a sua imagem de disco e clicou aqui em ferramentas de imagem de disco, vamos vir aqui em montar. Vamos clicar abrir e ele abre aqui, te dando acesso a imagem ISO do sistema operacional Ubuntu 22.10 ou versões anteriores, a versão que vocês desejam aí. Você está criando um pendrive de boot. Podemos fechar aqui, olha que legal que ele faz. A gente vai ver aqui ó, em este computador, ele vai criar aqui uma unidade virtual aqui ó, do nosso sistema operacional Ubuntu. Tá bom? Unidade de DVD, G2. A gente acessa ela. Estão aqui todos os arquivos de instalação do Ubuntu. O que vocês vão fazer? Vocês vão selecionar com o mouse, né? Todos os arquivos, com o botão direito do mouse, vocês vão clicar aqui ó, em copiar. Vai copiar todos esses arquivos aqui, para onde? Para dentro do pendrive. Então a gente minimiza, vamos acessar este computador, o pendrive que a gente acabou de preparar, no meu exemplo aqui, F2. Acessamos eles e vamos clicar em colar. Pronto, então ele vai fazer aqui, vai colar todos os arquivos de instalação. Então a gente está criando aqui um pendrive bootável do Ubuntu. Vou dar um corte nessa etapa, porque vai levar em torno de 16 minutos que está mostrando aqui, pode ser que leve um pouco mais ou menos. Assim que finalizar, eu volto para mostrar a vocês o resultado final e até para que a gente finalize esse tutorial. Ok, pessoal. Acabou de finalizar aqui. Ele copiou todos os arquivos para dentro da unidade do pendrive. Como vocês podem ver, eu vou fechar aqui para mostrar a vocês melhor. Este computador. Estão todos os arquivos de instalação aqui na unidade do pendrive. Agora tudo muito simples, baixa você que está definindo a odd boot lá no setup da placa-mãe, para iniciar pelo pendrive. A gente não sabe fazer esse procedimento. Eu vou deixar vídeos aqui relacionados na descrição, para poder facilitar e auxiliar vocês. Voltando aqui, agora a gente precisa injetar aqui essa unidade virtual. Para isso a gente selecionar ela. Vamos vir em ferramentas de unidade e injetar. Ok, então ele injeta aqui numa boa, beleza? Então está aí mais uma dica compartilhada com vocês. Eu espero que vocês tenham curtido essa dica. Se gostou, deixe um joinha. Se inscreva no nosso canal para não perder nenhum de nossos vídeos. Nos encontramos até a próxima dica e tchau, pessoal! Tchau!